Para mim, representar a morte é uma coisa bem viva, porque essa morte é uma morte que, na verdade, pode ser até uma transformação. Você morre uma pessoa para aparecer outra, sabe? Morre seus sonhos de infância para aparecer sua realidade de adulto. Então, não é uma morte que vai te pegar e levar para um lugar desconhecido, é uma morte que vai mexer com a sua cabeça. Foi um processo de um ano, mais ou menos, que a gente começou pesquisando em cima do tema da morte. E dentro desse tema, a gente foi entrevistar filósofos, entrevistamos psiquiatras, porque o tema foi sendo aliado aos poucos ao tema do consumo, da medicalização na sociedade moderna. Então, a gente foi também pesquisando com profissionais. Isso é parte de pesquisa teórica, para dar o embasamento teórico da peça. Mas daí teve pesquisa de linguagem também, que são outros profissionais que foram chamados para ajudar a gente. O figurino da morte é uma coisa que veio dos ensaios. Não sei por que razão, eu achei que a morte tinha que ter um vestido vermelho. Eu nunca usei vestido na minha vida, para mim foi uma coisa que eu descobri, falei, nossa, não, com um vestido dá para ter certos movimentos, certas minúcias que com a roupa não dá, vai dar. Fora o movimento. Daí a Patrícia Suplicy, vendo o meu vestido, ela compôs uma roupa para essa morte. Durante os nossos ensaios, essa experiência do Gil como fotógrafo e como videomaker que ele também faz, foi super bacana, porque a gente trabalhou com vídeo, improvisamos em cima de vídeos que ele produzia. Então, foi um parceiro que, quer dizer, nosso parceiro no grupo, no Teatro do Tempo, então foi uma presença imprescindível. E do vídeo sobrou só o fundo preto, o resto do vídeo está no corpo da gente, porque a gente incorporou as imagens. Normalmente, numa peça de teatro tradicional, é a palavra que move a trama. Então, tem o diálogo, tem o conflito e as pessoas vão falando, vão se expondo até chegar no final. Eu quis fazer uma experiência de você ter uma peça de teatro em que a palavra não fosse tão importante, que a palavra fosse mínima. Quando ela viesse, ela não tivesse nada muito a ver com a trama. A trama vai acontecendo sem a necessidade das palavras. Então, foi um experimento. O que me ajudou a ter certeza de que dava para fazer isso foi o Jacques Tati, que também já foi citado aqui. E o Jacques Tati, nos seus filmes, usa pouquíssima palavra. Uma palavra, um murmúrio, mesmo os outros personagens falam coisas que não são importantes e toda uma história acontece, né? Em todos os filmes dele. Então, para mim, era um desafio, foi um desafio criar essa estrutura. E que, nesse sentido, é um pouco cinematográfica, porque lembra um pouco cinema mudo, lembra um pouco, sei lá, desenho animado. Então, por aí. As fontes de linguagem cênica, além do Jacques Tati, nós fomos pesquisar um pouco na mímica e um pouco na máscara também. Que os três personagens usam uns óculos grandes e isso cria uma espécie de máscara. Que me interessou no começo da nossa pesquisa corporal, né? De eles terem menos expressão, assim, no olhar e tudo e ter mais expressão no corpo. Para a gente criar um trabalho não naturalista. Que fosse um pouco mais estilizado. Então, a pesquisa em cima da máscara, que foi uma coisa que a gente fez logo no começo dos nossos ensaios, foi muito importante. Isso determinou muita coisa. E também tem a dança contemporânea, que foi uma coisa que a Letícia trouxe para a gente, desde o modo de caminhar e com exercícios de dança, que, na verdade, soma o nosso trabalho de corpo, de teatro. A questão do contraste mover a crítica é uma questão a partir da pesquisa do Jacques Tati. Então, o Jacques Tati, num filme dele que chama Meu Tio, ele expõe o bairro antigo e o bairro moderno. Moderno lá na década de 50. Então, você tem um bairro todo clean, asséptico, bonito, funcional. E você tem o bairro velho, parisiense, meio sujinho, com uma arquitetura meio estranha, porque as pessoas têm preguiça de trabalhar e tal. E ele mostra como que esse bairro, ele faz uma opção pelo bairro mais antigo, como sendo mais humano, perto do outro que desumaniza. Então, naquela época, contrastar, você criticava o moderno. Hoje, pela pasteurização geral das coisas, é mais difícil você fazer a crítica, por contraste. Então, o que a gente tentou criar uma crítica do mundo contemporâneo por estranhamento? Então, é a morte. É a morte que vem perturbar essas pessoas que estão envolvidas com consumo, com a sua vida dentro de uma máquina que a gente está inserido, de ficar respondendo a sinais sonoros, a ficar viciado em ginástica, a tomar remédio para conseguir viver o dia seguinte. Então, a morte é aquilo, aquele estranho que pode dar um susto, pode libertar as pessoas dessa máquina. Então, em vez de ser a crítica pelo diferente, pelo contraste, que é uma coisa do Jacques Tati, que a gente identifica lá, a gente fez a crítica pelo estranhamento.